Olá, nessa aula de apresentação nós vamos conhecer as atividades que nós vamos desenvolver no módulo inicial desse curso. Aqui você está vendo uma planta de layout, o anteprojeto de design de interiores. Nós vamos desenvolver a estrutura da unidade autônoma desse apartamento a partir de uma planta que a gente vai utilizar como base, como rastreamento vinda do AutoCAD. Nós vamos importar como uma folha, uma folha externa de trabalho e vamos reconstruir toda a arquitetura do apartamento. Logo em seguida nós vamos trabalhar com as fases do projeto de arquitetura de interiores. Depois nós vamos trabalhar as fases do anteprojeto, que é essa que você está vendo. Vou ensinar você a fazer a planta do executivo, a planta de executivo de reforma com as plantas do a demolir, a permanecer e o a construir. Vamos fazer uma planta de paginação de piso com diferentes tramas, a planta de forro e a planta de iluminação. Temos também a planta da checagem do modelo estrutural. É muito importante identificar onde estão os pontos estruturais de uma edificação antes de fazer qualquer reforma. Tudo isso você vai ver traduzido no modelo único com a parte estrutural e a parte do design, utilizando uma biblioteca 100% parametrizada. Ocultando os vegetais de lade e forro, conseguimos visualizar a formação do modelo 3D. Tudo modelado com a biblioteca própria do Arquicad. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dormitórios. Então, para quem está começando, dá muito bem para se virar com o que o Arquicad oferece para a gente. Tudo modeladinho com as ferramentas do Arquicad. Lembra quando eu disse que é possível a gente trazer de fora bibliotecas das empresas? Aqui eu trouxe a biblioteca da Deca. Deixa eu congelar o layer parede, que aí a gente vai conseguir enxergar melhor. Ó, tudo modelado. Tudo isso aqui veio pronto. Eu só fui modulando. Isso aqui eu trouxe da Deca. Choveiro eu trouxe da Deca. Esse banheiro também. Essa bacia sanitária eu não trouxe da Deca, mas também seria possível trazer. O lavabo também foi modelado no Arquicad. O tapete. Reparem nas luminárias embutidas, nos pendentes. Pendentes. Tudo separado por layer, da mesma forma que a gente trabalha no Arquicad. E como resultado dessa modelagem, nós temos os cortes. Os cortes automáticos que são gerados pelo Arquicad. Então, tem aqui um corte que passa pela suíte do casal, a suíte do bebê. Tem um corte que passa pela cozinha e pela área da churrasqueira. Tem outro corte que passa pela varanda, pela cozinha. E mais um corte total, onde eu passo pela varanda toda, pego um pedaço da suíte do casal e do dormitório do casal. E a partir dessas vistas, que nós chamamos, nós vamos gerar as folhas. Essas vistas, elas ficam armazenadas aqui, ó. No mapa de vistas. Todas elas estão nomeadas corretamente para a gente identificá-las no momento que for passar para a estrutura de folhas. Que são essas aqui. Nessa folha, eu tenho o quê? Eu tenho as vistas internas deste banheiro. E eu puxo, assim como no AutoCAD, essa viewport. E vou especificando todo o material. Não é necessário desenhar nada do zero. Simplesmente acionar o comando de vista interna. Esse aqui. Elevação interior. Temos uma segunda folha, onde mostra os detalhes das aberturas das portas, o revestirador, prumada de forno. Mesma coisa aqui embaixo, onde você pode cotar, fazer toda a especificação do mobiliário. Então, é isso que nós vamos aprender nesse módulo. A criar toda a modelagem da arquitetura e a modelagem do mobiliário. No módulo seguinte, nós vamos desenvolver o pavimento tipo. A partir da planta da unidade autônoma. Utilizando o recurso de módulo associado. Repare que foi apagado todo o interior da decoração. E foi deixado somente a estrutura e os pontos de hidráulica. Isso no outro arquivo chamado módulo unidade autônoma. Ele ficará montado dessa forma. Tudo que você alterar no arquivo do módulo associado do pavimento tipo. Vai ser alterado automaticamente em todos os pavimentos. Essa modelagem, com estrutura de vigas, pilares. Ela foi gerada a partir de um desenho autônomo. O que eu terá nesse cantinho aqui. Lá no meu módulo associado. Tudo será alterado automaticamente. Muito, muito prático. Aplicamos também o módulo associado no núcleo do edifício. Pois se houver alguma alteração no núcleo. Essa alteração também será detectada. Todos os andares do edifício. Os cortes automáticos. E um pouquinho do 3D. Com a estrutura básica do edifício. Para o projeto executivo. E é isso que você vai aprender nesse módulo do nosso curso de Arquicad 22. Espero que vocês aproveitem muito. Obrigada. Tchau, tchau.